Eu vou dar para o Samuel, depois eu tomava do Samuel e eu vou dar para o Samuel E agora eu tomava para o Samuel Entendeu? Como é que é que é coisa? O Samuel fazia, o Samuel chorava logo assim Não, mas o Henrique pimenta sempre foi fazer pimenta Era do mesmo jeito, a mamãe tomava, quer dizer sério, do mesmo pimenta Chorava igualzinho com o Paulo Henrique também Tinha que tomar deles para o Samuel Mesmo com esse Henrique Nu vou pôr a direita no que é a pierre Deixa eu parar aí dos carregueiros boiadeiros aqui a ver A CIDADE NO BRASIL Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É preciso? Olha agora? Pegar agora? O problema é que dependendo da hora que tiver o sol, ele vai ter que parar no meio do nada, né? Para com uma sombra e vai lá, pega a toalha e pronto. Não é melhor. Vamos lá, parar no meio do um lado, é rapidinho. Como é que o trávio está aqui? Não é mesmo. Pode só virar? Só virar? Não vai virar. Escreve o que eu estou te falando. Daqui até Rondonópolis não vai virar. Vai virar só quando tiver Rondonópolis. Não vai virar. Já me girou. Já me girou. Vamos lá. Eu tô aqui acostumado com a estrada, é assim, tá vendo? Anda no meio da pista, tá vendo? Não tem medo de andar, lembra do que eu te falo, vida? É isso aí, ó. Se tiver que ultrapassar, tem que cair todinho lá na contramão, agora se ela anda pertinho da faixa branca, eu passo a 50 centímetros dela, quase derrubando ela no acostamento. É desse jeitinho mesmo. Eu tô aqui, ó. Hoje tudo tem noção, acho que você é pequeno. Não, não, é um soldado, então você passa ao mesmo. Tem que ter revenido, o familhão não é 힘 muss. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL